Bom, é isso aí, vamos seguir então aqui né, vamos lá atrás dos coros deles. Ai coros deles. Eita, deixa eu mexer nas confusões rapidinho aqui. Agora sim, agora dá para seguir aqui tranquilamente. Ai coro. Tomás, eu agradeço o seu nome. Me desculpe por ir até o negócio. E também eu quero... Vou pegar o nombritinho aqui. Me errar aqui. A gente vai ter que ajudar o lenço. A gente vai conhecer o Dias. Vamos aqui. Se eu desligar aqui. Vou deixar o botão aqui. Vou usar para não sumir. Vamos lá. 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 Tá aqui. Vou jogar lá de volta então. Eu vivo! Pegue as mãos e é tudo para você. Qual é o seu nome? Dê-me. Eu te vejo logo amigo, acho que. Hum? Que bom. Onde está o Lens? Tá dando a bunda aqui, filho da puta. Vou pegar um bretinho aqui, velho. Aí... Deve ter uma ligação para mim. Vou na ligação. Não juro, posso. Tá aqui. Está aqui para a ligação. Tommy, é Ricardo Diaz. Eu quero te agradecer por me olhando, meu amigo. Eu tenho esse preconceito de dizer que você é o verdadeiro, meu amigo. Por que você não vem me ver? Eu preciso um cara como você. É... Vamos fazer uma missão dele então. Só um tranquilinho. Agora vai abrir a... Eita, pô. Agora vai abrir... O portão aqui do condomínio. Vamos ali, pô. Eita, pô. Não é bonito. Ah, não é inglês. Seja... Não sei lá. Uma salsonada, bichão, filha. Top! Opa Eita, pô. Eita, pô. C'mon, baby, c'mon! Yeah! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this thickhead? Tommy Versetti. You remember me. Excuse me. I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work for money. Shut up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is going to be easy. Hmm. Interessante. Tá. Lá atrás, então, do ladrão comunista. Do ladrão comunista. Tickle. 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 Pô... É uma coisa de sneak aqui, né? Porque... Vai ter tiroteio junto, né? Tem que se precaver. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá lá. Nossa, é a casa do cara, velho. Tem um cachorro de quadro, velho. É um baitolão mesmo, hein? Oh, shit! Ah, fila... De sacanagem, tá ok. Vou correr atrás dele aqui, né? Olha... Tá sojado, né? Só de sacanagem. Esse cara é louco. Não, não me chamou de velho, velho. Tá de sacanagem. Vou ir aqui, ó. Me ajuda. Não dá. Nossa, espinha, velho. Tira mais. Caralho. Tira mais. Tira mais. Seu vesgo. Eita, porra. Eita, porra. Eita, caralho. Morreu, não? Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, porra. Eita, porra. Olha o meu espulho, velho. Só de sacanagem. Isso aí. Nossa senhora, cara. Que mau barbido, caralho. Vou tocar na minha ideia. Tira mais. 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 a famosa Kaczynski aí ó, Kaczynski motor em V tem que fazer a missão né, isso aí lembrando que isso aqui é aquela parte lá da mansão do antigo Mendes né, que o Fick vence e mata ele a gente pode fazer uma série também de stories para completar, complementar isso aqui é isso aí, se curtiu deixa o like aí, é nóis, valeu, boa louca a gente não tem nada, não tem nada